Mais, né? Mas eu tô por esses cinco. É bom? Ninguém quer pedir esse round, não? Esse H aí na lata, segurei. Que isso? Bora, bora! Beleza, carcerato. Gênio, velho. Gênio, velho. Beleza. Aí, deixou a arma ainda pro Yuri. Pô, round que, né? Guardamos alguma coisinha. Era round dificílimo aqui. Yuri já pegou a K, já tomou a HS aí o sim. 139 de vida. Toma. Pega no 4, pega no 4, pega a K de rádio. Vamos, 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 vamos. Eu acho que o Bastam também, velho. É, eu imagino que você... Vou dar descansado pras vezes de 3x aí, velho. Mano, não sei. Não é que você transmite muito, né? Perto que a gente tá acostumado a transmitir. Mas você inverte esse horário. Parece que o horário é dobrado, o peso, né? Tem peso 2 a hora. Valeu, Yuri. Essa kill foi importante. Uma killzinha foi importante, velho. Uma killzinha. Não deixa esse cara marotar, professor. Ele vai pegar. O Fallen vai pegar. Fallen. Fallen. Sabia. Beleza, Skulls. O Skulls é muito baludo. 5x2, rapaziada. Nós chegamos. Nós estamos aqui. Vamos embora, pochada. Caramba, velho. Prime time maestro, velho. Beleza. Boa. Legal, legal. Nossa, que legal que eles estão. Beleza. Legal. Eles acharam o gapzinho ali, mas a gente já... Ó, que beleza. Bela kill, Yuri. Meu Deus do céu, velho. O Yuri jogou muito na outra noob, sério. Tá. Ainda é perigoso, hein? Essa HE, pelo amor de Deus. A HE é embaixo do cara. Aceite a modernidade, maestro. CS2. 2x4. Aqui é nosso, velho. Vamos devagarzinho, mas não tão devagar. Olha aí, ó. Vai, vai, vai. Agora, agora. Abre agora. Abre agora, meu garoto. Legal. Aí, ó. Já era. Não clica mais. 7x3, velho. 7x3. Ué. Agora eu quero ver. Ué. Calma, calma. Gêmeo, gêmeo. Tá bom. Valeu. Jogou muito. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Jogou muito. Trocou uma kill por duas. E ele avisou isso do meio, né? Ninguém vai tomar susto. Avisou. É. Avisou. E às vezes o cara não tá imaginando... Ele acha que tá marotando. Ó lá. Ah, garoto. E estão esperando ele nas duas pontas, ó. Ah, toma, malandro. Belo round do Tiago. Bem jogado, hein? Pegou três kills, Elo. É. O que você ia falar, tá? Não, Gal, que a gente tá falando que a 9Z, na nossa opinião ali do Donos da Bala, era um dos times que não ir pro Major, pelo menos questionar e pensar em mudança, eles têm que fazer, porque é isso. É um time que tem expectativa de tá entre os sete da América do Sul e da América. O que você vai fazer? O Dano é? É. Se é um jogador só da Argentina, Imperial também só tem um. Acho que mais é o rolê da hora Boa, galera Beleza, Skulls Pega ele Ah, Slacks Pega ele Beleza Sai fora, passou Correu, correu, eu ouvi Eles não ouviram porque foi muito pouco E eu tô com X-Ray Não, mas tá tranquilo, bomba plantada Aí, ó, beleza Vamos 8-5, velho, placar agora Já vira normal Assiladinha ali Beleza, Foller Vamos acalmar, galera Espero o mil chegar Que é o stack dos caras Me sinto bem Toma Tá esperando 4 contra 1 O Skulls tá ligeiro aqui no Lake O Lake tá ligeiro no Skulls Aí, beleza Apenas pra jogar Mas vocês vão descansar, velho Fallen Olha que beleza Tranquilo Não, tranquilo Tranquilo isso aí Tu fiquei tranquilo agora, velho Agora Eu fiquei tranquilo Não tô mais tranquilo Se bem que é legal a gente ter entregado essas duas kills Troia, hein? Troia Venha É legal se ganhar, mas Vem, vem, vem Vem Vamos embora, velho Oito a oito Toma Rasgado Aqui travou É isso, Cacerato? Rasgado Meu Deus, Cacerato Tá muito bonito, hein? Caramba Ele deu um cotovelo no cara Ele adora É o bracinho, né? Bracinho, bracinho E toma Travou aí, Apocão É que não tá tendo tanta chuva quanto antes, né? Volta É a chuva Cacerato e Fallen Olha aí, a flechinha do sim Diferenciada, jogada e sim Não, tamo bem, velho Tamo ouvindo? Tá Caiu aí, Apocão Ah, deu uma caidela na net Deu uma caidela na net Mas já voltamos, velho F É, o meu problema hoje, cara Tem a net Tem o no-break Mas aí o OBS trava Também tem isso O OBS tá travando? O OBS hoje, é Hoje eu Mas foi só hoje? No último áudio do FURI ali O OBS, né? Sim Cara, provavelmente tem mesmo, velho Mas, pô, velho Núri Eu vou falar um negócio pra você, Tigrão Que vai resumir muita coisa, velho Só o que foi investido no vídeo de anúncio Do jogador de G3X Teve time desse campeonato aí Que não investiu Que não investiu no elenco É, eu não sei os valores Mas calma lá, a galera também é desimpedidos, né, galera? 10 milhões de seguidores Mas você viu o vídeo de anúncio? Coisa de cinema, apocão Não, é muito louco Muito louco, velho Muito louco É o Rio Bidjaros Eu fui um dos atores Beleza, Yuri É beleza, Yuri Aí, já pegou a informação Tem que dar a vida, velho Mata esse cara, mas dá a vida Garante o round lá Aí, beleza 11 a 8 Isso, é tiro no corpo Tranquilizou Tranquilizou E, né, para o que a gente quer ganhar Normal Belo avanço Cara, virou passeio Isso aqui, hein Belo avanço Caramba, avanço Virou passeio 12 a 8 Na verdade, velho A FURIA ter perdido da Legacy Não ferrou a FURIA A FURIA ter perdido da Legacy Ferrou a 9Z E agora a M80 Justo É que nem quando alguém derruba a FaZe Tá ligado? Naquele Nas lá 14 frags Pra mim o Yuri pegou muitas kills importantes também nesse jogo Vai, você vê O time da FURIA não perdeu um round jogando de TR Pode perder esse agora 5x3 virou 3x3 Mas a FURIA fez aí, né Os 8 pontos de TR na sequência, velho Pra fazer o 9x0 aqui Já era O Yuri pegou aqui o mais importante de novo ali do 3x3 A FURIA não perde A FURIA não perde isso aqui, não Bomb é nosso Já tá fechado ali Tem o Skulls defendendo essa parte do meio Recua mais até Beleza Bem jogado, FURIA Ainda fechou ainda Que legal, velho Estamos a um mapa, velho Estamos a um mapa Aí 13x8 Vambora, rapaziada O negócio de começar de 70 tá muito longo Ó Girou ainda Bombear Na roda Legal Aí, ó O carinho Vinha Os caras podiam ir esse round, hein Eles vão Não vão 4x1 Chegamos, rapaziada Chegamos Não precisou aí Chegar no No 5x0 E a portuguesa E a Pocão Portuguesa tá voltando, né Eu não li todos os comentários aí Admito que não tô tão inteirado no assunto Mas das manchetes A portuguesa Prestes a virar SAF Bora Beleza Bombe B é nosso C4 já vem pro plant Faltando 10 segundos Fúria 2 DM84 Eles vão ter que guardar aí a WP Algumas bombas que pegaram Não sei nem se A gente vai Vai pra caçar mesmo Talvez nem seja uma boa ideia Mas o importante é ponto 4x2 Teve a roda, pô Beleza Tô dormindo Tá tendo bastante esse tipo de round, né Que às vezes o cara de CT Ele avança tanto Que ele perde o bombe dele, né Eu Isso aí é uma parada do CS moderno, Tigrão Que é o rolê do De você largar a sua vara E você tá sozinho Pra ir ajudar Os seus amigos com a vara deles Tá ligado? E se pá, eles nem pediram ajuda Mas você tá louco pra ajudar eles com a vara deles Pô, eles podiam ir agora, hein? Se desespera Se desespera e vai, M80 Eles vão Bateu o desespero, velho Eles estão... Não, não vão Ah, velho Pô, não bate o desespero Esse M80 é cheio de fundamento, Gal Eles perderam 12 armados seguidos lá na Nubza Por isso que eu acho que esses M80 são uns ruim, tá ligado, velho? Porque, pô Você usa os fundamentos E você ainda não ganha, Tigrão Você é ruim Nós, pelo menos Várias vezes a gente perde Mas perde sem usar fundamento Isso aí é coisa de inteligente, velho Travou pra vocês? Travou, velho Ai, voltou Voltou É aquele negócio, Tigrão Você vai mal na prova Mas você não estudou, tá ligado? Você ainda é inteligente Você tem o álibi, né, velho? É Ah, já estamos muito próximos do cinquinho que a gente pediu Vai, Cacerato Sai matando todo mundo Mata um Mata aí Beleza, Cacerato Gol, 7x5 aqui Vai ficar bonito, velho Vamos ganhar esse round Pô, começou tomando 4x0, velho É Olha aí, ó Beleza, professor A mesma coisa do primeiro rafo da noobs ali, né Começou perdendo e já se recuperou Pô, eu tô sentindo O cara tá vindo Beleza O cara veio, velho Ele tava numa posiçãozinha ali Que dava pra ele matar até os traces Tô sentindo que a gente vai meter 6x0 no segundo tempo, velho Esse jogo aqui vai ser 13x5 Ficou 6 pontinhos aí, separa nós, velho Aí, ó 7x5 Vambora Aí, ai Caramba, Lake Cheio dos pezinhos aí É, a gente não arredou o pé, não Leite Amaroto, fala, hein Legal Legal Olha aí, ganha no tempo Ganha no tempo O professor não vai aparecer mais Ganha no tempo Olha lá Olha lá Toma essa aula aí de graça Nice, doido Pô, é uma line-up boa, não é, velho? Tem, com certeza, pô Não é? Teoricamente é o top 4 brasileiro, velho Então Só um menos legacy e mais MBR, né? E o momento até calha, né, velho? MBR teve também o top 4 na Pro League Tão bem representado, gão É o top 4 do ranking da comunidade, Apocão? F, Apocão É o top 4 É o top 4 A comunidade sabe o que fala, hein Sabe Sabe muito Caramba Vai ajudar, velho Legal, Fallen Pô, Tchelo Legal, Tchelo Olha, movimentação Que isso Parecia um ninja Muita gente pedindo pra eu pedir o pistol do primeiro jogo do Major É, olha aí Mas lá eu vou ter o pedido, pô Guarda esse pé de 2x, tá ligado? É, tem essa se eu pudesse já pedir, né? Toma Nossa, toma Beleza, Tchelo Opera ele Opera ele Opera ele Um espado 10x8, rapaziada Galera, tá chegando, velho Vambora Faltam 3, velho Faltam 3 Só flash perfeitinho aí 20º round 40 segundos Tá todo mundo dos caras aqui pro bombear Fallen tá posicionado Fallen 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 Valeu, 3 kills ali, né? Quero vi, quero vi Agora eu quero vi, espera Eu já lhe falo Eu já lhe falo Vai guardar Não vai guardar 12x8 Ai, ai, ai Velho Caramba, Fallen Veio na cobertura aqui do amigo Tá em 3, velho Não demos espaço, hein? Eita REC Nossa, o Tchelo tá chegando bem posicionado, hein? Tchelo Não plantou ainda Tchelo Tchelo, vá aqui Beleza, 3x2 Só esperar, só esperar Espera o cab... Ai, cara, espera passar esse smoke, pô Tem muito tempo O Tchelo tá na rampa Tchelo Tchê Beijo Vamos A FURIA Está no Major Que lindo o rádio do Tchelo, mano Tá aí, pô Não ia ser agora, né, velho?